Fala galera, GamePro PC na área, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje dando continuidade na nossa série de desafios do Need for Speed, Most Wanting, Comod, Manual Recort E manos, como vocês podem ver de fundo, estamos com o carro da Casey hoje Talvez a gente tenha colocado esse carro último de uma vez, mas tá na hora, vamos lá fazer o que manos Porcentagem completada, no caso agora que é importante, 68% com 47 desafios completados Então manos, parada pro 48º, que será o que velho? Vai ser enganar a perseguição, usando a caminhonete você precisará fugir da perseguição Por pelo menos 4 minutos pra vencer esse desafio, hein, vai ser bravo, mas bora lá Caraca velho, a caminhonete, pensei que era caminhonete de NPC, mas os caras me deram uma caminhonete de polícia Você é louco, bicho, bravo demais Tá maluco, esse aqui eu tenho que fugir em menos de 4 minutos Será que é um pouquinho pior Só que... Essa caminhonete de polícia dá bem, velho, é o Rino A vizinha O que eu vou conseguir fazer aqui, mano? A ideia aqui é tentar destruir o máximo de polícia o mais rápido possível E depois fugir, né, cara? Isso aqui vai ser muito bravo Tudo é o seguinte, vamos vir pra cá, ó, pro lado esquerdo O bagulho daí Pô, mano, vídeo passado, hein, cara Porra É pra acabar, velho, todo vídeo sendo preso Nossa, velho Teve os vídeos que eu não fui preso, mas... A grande maioria é frio, né, velho Olha o foda Ô, louco Ah, tá Achei que eu nem destruí nenhuma polícia ali Tua rosquinha já foi pra vala aqui, já O que você se destruiu ali, mano? Que da hora Opa, opa, opa Será que rola? Não sei, velho, mas... Se rolar, vai ser bom Não vai dar certo, eu acho Acho que vai sim, hein Acho que vai dar bom Boa, velho O que? Uai, velho, como assim, mano? Ninguém me viu Boa Aí já era 2 minutos e 19, 1 minuto e 40 Pra poder fugir dessa perseguição O bom é que vai dar pra botar mais evento nesse vídeo, né Parece Pelo menos uns 3 vai rolar Acho que foi bem rápido, na verdade Mais rápido do que eu pensava Beleza Quantos mil a gente fez? 547 mil de bounty Porcentagem é uma quantia ótima de bounty, hein Que é o padrão agora, no caso, né Vamos lá, então, pro 49 Aqui, no caso A gente fez o quadradinho do etapa passado Vai ser Departamento de Polícia de Bayview Bayview Voltou a fazer A competição anual de perseguição Desta vez com o tempo incrível de 3,45 Escolheram-te novamente pra participar deste evento Bora lá, então Partiu Tá, porra, velho Corvetão da polícia, cara E sim Mas, mano, engraçado A polícia é de Bayview Bayview, pra quem tá ligado É a cidade no Unifaz-Penharagrave 2, né E... Cara, é estranho, velho Vai ver Talvez seja o nome de departamento, né Bayview Mas... Engraçado os caras usarem esse nome, né Nossa, cara Esse Corvette da polícia é muito bom Parece 4x4, velho Muito bom Tá ligado que esse carro aqui Ele tá limitado, né Esse carro aqui Se tu for pegar ele Mesmo na polícia Pega uns 600 km por hora Então eu vou falar já Muito rápido Esse aqui tá limitado Um Corvette normal, digamos Acho que esse aqui Deve ser que é um Corvette Com peça junk Mas em questão de curva Ele tá muito bom O carro do polícia na verdade Tem que ser assim, né Bem preparado Pra enfrentar os caras Com o certo Era soltar um desse aqui Na mão da gente Pra fugir da polícia, né Velho Caralho, esse aqui É muito dólar esse carro Namorôzinho aqui Opa Caralho, mano Que merda Perdi o controle do carro Ele é muito brabo agora Bora, 51% Já metade foi já Pelo menos São 4 cabines Ok, hein Ok Agora faltou o braço aqui Estou em choques Capota não, velho Tá louco É que é Não é se capota Mas não breca Outra nessa Beleza Terceira cabrinha de pedágio Já completada, hein Vamos lá pra quarta Agora Quarta e última A gente conseguiu Subir bastante O tempo, né Tá bem baixo Vou ter uma aumentada Já Acho que ainda Não consigo colocar 300 por hora Nesse carro Não sei Eu, cara Não consigo Colocar 300 Se eu coloquei Eu não lembro ainda É, mas tá bom Pelo menos Completado Com 3 minutos E 26 Cara Bom demais Tudo completadinho Show Vamos agora Pro 50 Isso mesmo Ah, velho É, e é o 50 Você vai usar Um caminhão de concreto E precisa Usar o figilo Da perseguição Da polícia Com prêmio De 100 mil De balte Velho O jogo tá de brincadeira Com a minha cara, né Velho O vídeo passado Foi o caminhão de lixo Agora é o caminhão de concreto Ah, velho É foda Mas bora lá, né Fazer o quê Esse aqui Digamos que é um pouquinho Pior Porque Tu tem que fazer Balt, velho Então esse caminhão É pra ser um pouquinho Melhor que o outro, né Mas eu tô ligado Que vai ser A mesma merda Esse mesmo caô Ah, beleza Já capotei o Corsa Já Que caminhão Pilantra, velho Cara, eu reparei que Não sei se é real, né Ô, louco Cara, se matou ele sozinho Não sei se é real Mas o relógio bugado Enche com colisão Será, velho Vai ser Coisa da minha cabeça Nossa, velho Relógio bugado Me trollou de novo Porra Estranho, cara Ele tá Nossa, velho É foda, hein Mal começou o bagulho Já fui preso, cara Meu Deus do céu, velho Queria usar o relógio bugado Pra tentar me dar bem Eita, porra Já Já estou cansado De ver essa cena De prisão, velho Já estou cansado Literalmente Foi ele Mas é estranho Mas é estranho o relógio Ele bugado Ele enche de um outro jeito Não deu pra entender É muito Agora a ideia é aquela, né Não pode ficar usando Esse poderzinho Porque o caminhão Ele capota Fica ligado Fica ligado Nisso, hein Assim dá Eu acho É Mas que inferno, né Velho Preso de novo O cara Aí não tem como, velho Aí embolou Já era, velho Embolou Já era Vai ser Cara Se eu for preso Três vezes Na outra Eu volto Só quando estiver acabando Vai tomar no cu Que raiva, velho Porra, mano Palhaçada, cara Eu estou dormindo demais Assim A questão não é Estar dormindo, né Se tu é aqui na curva Por isso você consegue Pegar o cara Facilmente Ela empurra o carro Porra, velho É palhaçada Esse caminho aqui É pior que o outro Ainda acho Achei que esse aqui Ia ser melhor que o outro Mas ele consegue ser pior Nossa, velho É foda Cara, não dá pra fazer curva Com esse cara aqui E se eu ficar Em cima Agora eu vou ser obrigado A fazer curva Dá pra se dar uma brecha ali Mas eu queria ter vindo Por cima ali Pra trolar a polícia Eu vou tentar fazer isso Vai ser uma boa ideia? Não vai Mas talvez o jogo Seja bonzinho E me distombe Boa Isso aí, cara Vou lá cometer O mesmo erro De uma vez Ah, que saco, velho Obrigado por isso Eu não queria ir por aqui Mas Dá nada, não Agora que eu tenho que destruir Coisas pra polícia Pra poder passar, né, cara Como é que eu vou fazer? O senhor, velho Nitrão, nitrão Meu Deus, velho Essa polícia é muito no mal, velho Olha isso Aí, cara Aí O jogo O jogo devia ser mais bonzinho Assim, né Porra Aí sim É bom Deixa eu ir por dentro O negócio é eu ir por dentro E a polícia que se ferre Vê se não Ah, é pra lá É pra lá É pra lá É pra lá Boa Peguei todo mundo ali, velho Quer dizer Vai, zoveiros Tomou de novo Ela se ferrou também Não, destomba meu carro Aê Boa Tô trolando a polícia pra caralho agora Sai daqui Sai do lado Ah, vai dar ruim Meu Não Ah, velho Qual é? Mano Que lixo Bata o mano O cu, mano Que pariu, velho Ah, mano Que merda é essa, velho Que merda é essa, mano Vou fazer o seguinte, cara Foi obrigado a dar um rage aqui Mas é que tá foda Porra Tem que fazer um bagulho Diferenciado aqui Que tá complicado demais Cara demais Tô querendo me dar bem Mas vai ser meio que impossível Ah, ela já veio por dentro Nossa, velho Que saco de polícia Mano Mano Impossível Impossível Ainda mais o caminhão Destomba Aí que o caô Começa Entendeu Porra, velho Porra, velho Nossa De onde estomba a caminhão Estombou É um vagabundo mesmo Né, cara Mano Eu vou ser preso Umas 20 vezes Desse desafio Aqui, velho Eu já tô ficando louco Já, mano Já tô ficando louco Já A pouco ataca o controle Na parede Aqui, velho Meu senhor Já é a quinta vez Já que eu fui preso Eu acho Sei lá Perdi a ponta já Mano Vambora lá, velho Eu vou tentar Ir pela rodovia E Eu tô tentando Ganhar bounty Na cidade Porque na rodovia Não vai dar pra fazer Muito bounty Só que o grande problema É ir pela cidade Porque a polícia Vem por dentro Eu não consigo Fazer o que eu preciso Né, cara Ó Eu só vim por dentro Já era O negócio É ficar colado Na parede E curva ali, velho Porque se não A polícia Vem por dentro Ele já era Ó Materam Boa Isso vai fazer o que eu queria Pelo menos Se bem que nem Foi muito a polícia Que eu peguei Né, mas tá tudo bem Eu não consigo fugir ainda Que zoado, velho Para, né, velho Fugir que esse carro aqui Vai ser até zoado Meu Deus Esse caminhão capota muito sozinho, velho Zoado Ó, vamos fazer o seguinte Vamos lá Para a parte de cima Do mapa Que ficar nessa parte Que vai ser caô demais Tô tentando até ir Para a parte de cima Não sei se vai dar bom Deu, deu, deu Boa Ainda bem Vamos que vamos A polícia tá ali Já na cola Novamente Ver se eu consigo pegar Alguém nessa parte Aqui, ó Essa parte É um obstáculo Pegou, velho Pegou, velho Boa Eu boto fé Ainda bem que a nível de procurada Do X3 Não sobe tão rápido Ainda bem Por fora que a polícia Começa a se destruir sozinha Abaixo O número de perseguição, né O número de polícias Perseguindo o caminhão Ó lá Esse é o problema Aí eu tô perdendo o balde Ia se destruir, né Aqui se destruiu Aqui capotou Foi a que eu não toquei Talvez, acho Sei lá como é que funciona Também esse negócio Todo doido Esse desafio aqui É loucura demais É loucura Ó, 35 mil Nossa Tá muito balde, cara Tem 10 polícias na cola Já dá umas 25 mil É Ver se tanto de polícia Tem na cola Fica complicado Nossa 7500 Isso aí, ó É decente 8200 mil já Bastante polícia na cola, cara Tem umas Tem umas 8 polícia na cola As 8 que tão me perseguindo Eu tô aqui já Vou dizer o seguinte Vou tentar ir pela Pela cidade agora Vou se viesse Bastante barreira, né Esse caminhão aqui Embalado, velho Não tem como a polícia pegar Nossa, velho O Rino foi atrás Da Foi atrás do caminho ali Nossa senhora, velho Achei que ia capotar o carro Ainda bem que capotou certo Faz aí Capotou certo Como assim, velho Capotou certo Vai, velho Explique melhor Esse capotou certo Ai, mano Não tem como Mano, esse caminho aqui Capotou muito fácil Ah, não quero invadir agora Velho Ai, do dia em cadeira Com a minha cara Ah, tá Oh, barreira 10-4, vá 10-4, vá É melhor usar o poderzinho mesmo, cara Acho que não deu muito bom, não Vai na força, vai na força Vai na força que o bagulho dá bom Cara, pior que se eu destruir a polícia Dá 2.500 só, né, velho Não vai ter muito Balt pra mim, não Mas vamos ver se vai vir outra polícia Na cola aqui Se der essa aqui, já vai dar 2.500 Ó, 98.000 Vê se vai ter uma polícia Opa, tem uma polícia na cola, a vida ali Já vai acabar dando bom ainda Cara, 10 segundos Sobe mil, né, beleza Não capota não, filha da mãe Nossa, pior que tá acabando o bagulho Ah, tá acabando Reforços Meu senhor Do céu, velho O inferno Ó, 8 segundos Ah, eu não tenho como Nossa É, aí é complicado Aí é 30 polícias na cola agora Nossa, velho Caô Tentar fazer um bagulho aqui Vamos ver se vai dar certo Cara, o macetezinho do estádio Tá bom às vezes Boa, virei Tinha que tinha polícia na cola Tem polícia na cola, sim Tem Nossa, tá cheio de polícia na cola, velho Eu ainda vou pro x4 Ainda tu vai ver essa merda, velho Eu não quero, né Mas eu tô vendo que o bagulho vai ser Meu, velho Se for pro x4 Eu vou ficar uma hora com a polícia Se eu não for preso, né Coisa que eu não tô querendo não, velho Mano, eu vou fazer o seguinte, cara Eu vou dar um... Não, vamos continuar, velho Eu vou tentar fugir assim, meu Porque a galera curte ver a perseguição Mas essa vai ser complicada, velho Já dá ruim ele, hein Uou Pulo do Brian na barreira Caralho, louco Velho Mano, como assim, cara Arreda o caminhão Isso arreda o caminhão Que é uma mentira Nossa, velho Eu não acredito nisso, cara Não acredito que eu vou perder Oi? Não Sei, 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 sei Vai, vai, vai Me empurra Caralho Filha do mamão Ah, mano Aí eu desisto, cara Na moral Mano, tava quase completando o bagulho já, velho Meu Deus do céu, velho Bom, velho Acabei fazendo em off aqui os bouts que precisava Parece que concentrando Sem comentar eu jogo melhor Realmente, é verdade Consegui fazer tudo muito rápido até Três minutinhos e já tava completando tudo E agora chega a parte Que é pra fugir, né, velho A parte mais chata Onde deu aquele caô todo Ah, eu tenho ido pro lado errado, velho Não era pra esse lado que eu queria, hein Não era mesmo Mano, engraçado, velho É só eu voltar a comentar que o bagulho fica mais difícil Sei lá Me concentro tanto no que eu vou falar Do que eu esqueço Do que eu tenho que fazer em jogar Mas foi top Não usei o relógio bugado até agora, velho Na verdade eu usei contra a barreira, né Mas Você é louco Foi bom, né Mas deu bom Vamos ver o que a gente consegue fazer agora aqui Agora é só eu voltar A gravar Comentando que o caminhão tomba Aê Passou por dentro Tá bom Vamos pra cá que é melhor, velho Nossa Aí sim Certinho Beleza Bora lá Faltou um Poucas polícias pra entrar no reforço Isso é bom Já tô na rodovia também Mano Qual é, velho Mas se um caminhão desse tamanho consegue fazer isso Faz sentido nenhum A outra foi aqui por cima Que sacanagem Se tivesse ido por baixo Ó, chegou no reforço Boa Pra chegar naquela parte boa Eu vou sentir o campo de futebol lá E daí eu consigo Quem sabe fugir, né Lá é mais fácil fugir Realmente Ah, a polícia foi pro lado errado também Ainda ajuda mais ainda Boa, velho Aí sim Só não aparecer a polícia na minha frente Que tá bom Barreira Cara, e esse carro Pra frear, mano Esse caminhão Pra tudo ele é ruim Pra virar Pra frear Pra acelerar Pra me entrar Meu senhor do céu, velho Vou ficar parado aqui, tá Não vou ficar me movendo Porque senão vai dar merda Quando eu tiver acabando essa zona segura Eu volto, ok Boa Completamos, hein 6 minutos e 44 Cara, pra completar essa bagaça Você é louco, velho Acho que eu fui preso mais Seis vezes, cara Daí quando eu fiquei concentrado jogando Foi igual um pink, velho É engraçado demais 628 mil de balde Manos Completamos então 50 Já foram feitos Esses 10 últimos Cara Foram os piores Eu acho Entre esses 10 últimos Teve dois eventos de caminhão Que tá louco Só por Deus Mas, mano Pelo menos 73% Foram completados Da nossa série de desafios Com 93% De jogo completados Manos Vou ficando por aqui Vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Beleza, falou E até mais Vídeo de hoje 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 Vídeo de hoje